CPI? Cê tá falando aí? Quero ver o orquês que usou. Vem investigar as turmas que tá vendendo bebida de badupando pra turma, vender bebida escondida. Aí que vai fartar a cadeia. Hã? Tá falando? Ô fio de Curscredo, presta atenção. Carga a vinheta pra nós. Última hora. O oferecimento está retido. E nós estamos de volta falando ar vivo aqui no Última Hora. Segundo o Ministério da Saúde, mais de um milhão e meio de idosos não compareceram pra segunda dose da vacina. E pra acabar com esse problema de idoso fartando na vacinação, o Ministério da Saúde resolveu alterar os locais da vacinação. A partir da semana que vem, as vacinas vão ser aplicadas nas filas da lotérica, que é onde os idosos mais gostam de ficar. A qualquer momento vai volta de volta com as notícias mais perigosas que conversar no telefone com o Cajuru. Chico da Tiana, pro Última Hora. Mas nunca vi gostar de loter igual o velho, né? E ele só vai na hora que atrapalha o horário do almoço da gente, né? Não ganha uma raspadinha, mas tá firme lá. Não é possível que assistiu o vídeo até agora e não vai deixar um joinha pra nós e inscrever no canal se não for inscrevido. Ah, pelo amor de Deus, não me vá peidar na farofa. Tchau. Tchau. Tchau.